A CIDADE NO BRASIL 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 Com a bora? Com o senhor Gilberto, não é de doce. Ele está aqui. checkout um bom bom. A banca é seu fracasso aqui. Esse banca é o que é árvore da árvore e ele trabalha em telhore. A banca é doce que está trabalhando em ficha, ele trabalha em doceiro de seu filho. Ele trabalha em telhore de carnaval, em telhore. Sim, aqui. Você teria um empolgamento para tirar ela? O tempo devasar, aqui eu. Então a gente fazer isso também. É 28 dias. 28 dias. Ele ainda na 3ª. E como você consegue você fazer isso aqui? O que é isso? Isso antes. O que você está fazendo? Tem uma dúvida para pra cá. Mas também para pra cá. O local é muito legal. Não é muito legal. Não é muito legal. E vamos ver o que os produtos daxar é muito legal. Não é muito legal. Como eu falo, eu falo. Como eu falo, eu falo um pouco. R$4,000. R$4,000. R$4,5 mil. Sim. Você trabalha em torno. 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 Eu tenho cerca de 50 mil quente. Senhor! Eu tenho cerca de 50 mil quente. Eu tenho uma das dilares. Você trabalha em torno. Você trabalha em torno. Você trabalha em torno. Você trabalha em torno? Isso é porém. Nós não sabemos. Vamos lembrar. Sim, sim, sim. Sim, sim. São os animais. Sim, sim. Sim, são os animais. Isso é o que você faz com os animais? Sim, sim. Sim, sim. O que você diz, não tinha nada. O que você faz com os animais? Sim. O que você faz com os animais? Sim, sim. Parece que o servidor não tem nada. Não há nada o trabalho. Você está fazendo para levar? Não, não. Eles falam que aquilo não tem nada. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Não tem nada. O trabalho são pobres. Sim, não tem nada. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Vamos ver achas. Deus não tem nada. Há um trabalho para chegar antes. Mas não existentes com o seu trabalho. A gente já não tem nada de ver. E o trabalho aqui não está. Sim, por favor. O que nós vamos fazer? Eu vou te dar. O que é o meu trabalho? Onde é o meu trabalho? O O de Al-Aitmánia. Onde é o O de Al-Aitmánia? Onde é o O de Al-Aitmánia? O O de Al-Aitmánia é o Miele, o porto de Al-Aitmánia. Sim, sim.